E o Conselho Regional de Enfermagem vai promover um seminário de qualificação para técnicos e auxiliares de enfermagem. A PUC é parceira no evento. O primeiro seminário de atualização dos técnicos e auxiliares de enfermagem e o segundo encontro de enfermeiros responsáveis técnicos reuniu estudantes de enfermagem da PUC, egressos da universidade e estudantes de outras instituições. Durante todo o dia, eles tiveram várias atividades oferecidas pelo Conselho Regional de Enfermagem em parceria com a PUC Goiás. A PUC tem sido uma grande parceira do Conselho Regional de Enfermagem. O Corém Goiás conta com essa parceria na sessão do espaço para a realização desses eventos, mas também com uma parceria fundamental que é o envolvimento dos professores de enfermagem, do Departamento de Enfermagem da PUC, nas diversas atividades do Conselho. A coordenadora do curso de enfermagem da PUC também destacou a importância para a universidade em sediar os dois eventos. Firma-se cada vez mais junto com o Conselho Regional de Enfermagem, que é o órgão que regulamenta junto ao COFEM a nossa profissão. Então hoje aqui nós temos alunos formandos e grandes alunos egressos, um grande número de egressos que terminaram e já são responsáveis técnicos. Então eles estão aqui atualizando seus conhecimentos e se preparando melhor para levar um serviço de excelência aos seus pacientes no dia a dia. Ela também aproveitou o evento para ressaltar as qualidades do curso de enfermagem da PUC Goiás, considerado um dos melhores do país. Nós temos notas muito boas no Guia do Estudante, quatro no Enad, e já estamos nos preparando agora, esse ano nós temos Enad novamente, e realmente é bom, porque a PUC ela preocupa com a excelência dos professores, então eles são muito bem selecionados. Para você ser um professor da PUC, sim, são muitos critérios, são criteriosos e realmente eles se empenham e vestem a camisa da PUC.